o pessoal do youtube paulangeiro anterior essa semana vocês acompanharam eu começando a fazer minha meu galinheiro já chegou até os pintinhos já acabei de pegar ele hoje de manhã na cidade por enquanto só dez pintinhos eu vou mostrar pra vocês como é que está o galinheiro que a tarde inteira ontem fazendo só pra fazer o ninho das poedeiras né a estrutura está feita aqui ó onde vai ser amanhã eu vou forrar né lateral aqui pra ter acesso ao galinheiro não ficou lá essas grandes coisas mas eu acredito que as galinhas não vão reclamar não vai ser um pequenininho isso aqui é removível tá só tá encaixado aí esses varão estão passando pro outro lado aqui ó lembrando aqui aqui que vão ficar os pintinhos eu vou fazer um tablado aqui e vou fechar uma lateral e a outra vai ficar com uma portinhola pra poder ter acesso a esse ninho aí legal a parte de baixo vai ter uma tela tá aqui também uma das laterais aqui vai ser fechada né pra poder não pegar chuva para não molhar as galinhas e na frente vai ser tela beleza vou colocar mais aí mais poleiro elas poderem ter lugar para se acomodar e essa parte de baixo vai ficar fazia tá tudo bem aqui nessa parte de dentro aqui ó vou colocar um ganchinho para poder pendurar uma lâmpada para esquentar os ganchinho né como época de frio então eu acredito que vai ficar legal tá isso aqui vai ficar atravessado aqui na no canteiro né na na linha é de costa para esse pé de jabuticaba e aí por enquanto eu vou colocar uma tela em volta aqui ó né fechando as galinhas nesse espaço aqui ó para elas pastarem aqui nessa grama é quando elas comerem essa grama aqui eu ponho o galinheiro na outra fila na outra linha e assim por diante vou passando de uma linha para outra para poder passar quando eu perceber que elas não estão comendo as minhas plantas né que o meu medo era comer o pé de café essas plantas que são pequenininha ainda né principalmente ó Deus pede açaí ó já tão pequeno então eu tenho medo delas comerem os brotos das plantas então eu vou ter cercado por enquanto beleza por enquanto é só vou mostrar na frente os meus pintinhos que eu comprei eles aí já estão querendo pular já viraram até o coxo aqui ó eu coloquei a ração para eles são galinhas poedeiras né então é daquelas galinhas que não chocam tá por enquanto é só 10 demora aí uns 4 5 meses para poder elas começarem a botar então eu não sei se eu consigo arrumar por enquanto algumas três galinhas para deixar um sistema e para poder também induzir ficar junto com esse pintinho quando estiverem maiorzinho que eu vou soltar legal dá o seu joinha se inscreve no meu canal logo logo eu vou ter galinha aí lá na agrofloresta legal até mais